De-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de Pachapachapachapachapachapachapachapachapachapachapachapachapachapachapachapachapachapachapachapachapachapachapachapachapachapachapachapachapachapachapachapachapachapachapachapachapachapachapachapachapachapachapachapachapachapachapachapachapachapachapachapachapachapachapachapachapachapachapachapachapachapachapachapachapachapachapachapachapachapachapachapachapachapachapachapachapachapachapachapachapachapachapachapachapachapachapachapachapachapachapachapachapachapachapachapachapachapachapachapachapachapachapachapachapachapachapachapachapachapachapachap É o beat, série gold Desce até os sete Senta, 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 senta Desce até os sete É o beat, série gold É o chão, é o chão Montana meu cavalo Montana meu cavalo Empina, olha pra trás Montana meu cavalo Montana meu cavalo Montana meu cavalo Empina, olha pra trás Beats say gold Gold, gold É o beat Série gold Gold, gold É o beat Série gold